O comercial era o maior, a torcida já consagrou Nossa... É, é, nós somos do Sene Avanti Ser o nosso grande campeão É, é, nós somos do Sene Avanti Com muito amor e paixão O águia vai jogar e a gente vai vibrar toda assim Avante, avante, sempre trivante O esquadrão na vida é do bom O comercial era o maior, a torcida já consagrou Ser o nosso grande campeão É, nós somos do Sene Avanti O águia vai jogar e a gente vai vibrar toda assim Ser, é, nós somos do Sene Avanti Com muito amor e paixão O comercial era o maior, a torcida já consagrou O set de setembro de Dourados é o orgulho do povo O rim vai o Sene Avanti Com muito amor e paixão O águia vai jogar e a gente vai vibrar Toda a cidade veio pra ver Vamos arrepiar O peito na bola na raça É o creque em campo O nosso campeão Salve, salve a sua bandeira É a cobra do norte do meu coração O peito na bola na raça É o creque em campo